E nós estamos aqui no início da fila, início da fila, vamos mostrar agora o tamanho da fila que está para as pessoas receberem a sexta de Natal da Prefeitura Municipal de Itabuna. Então nós vamos só andando para ver o tamanho da fila. Tirei as fotos, ó. Oxe, digo eu. Dá licença aí, filho. Dá licença aí, só para pegar seu rosto aí, ó. Dá licença aí, dá licença aí, aí pegou já você. Vou lá olhar o final. Vou lá para a fila. E aí? Ó, tira o foto dessa menina aqui, ó. Traz o café lá, tá? Dobrando a rua. É, ó, tá? Ó, tá? E aí? E aí? É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Música A casa gosta de mamar fogo, né? Mas bote aí que o prefeito tem pra todo mundo lá, viu? E você vai levar um três. Tá recomendando, vai levar um três. Aí, gente. Começou a entrega aqui agora. Então, entra lá e a saída é aqui. E aqui é o seguinte, gente. Aí, ó. Começou a entrega aqui. Aqui são as coordenadoras. A outra botou uma bonha, não botou mais pra ninguém que sabe quem é. Mamãe Noel. É, Mamãe Noel. E aí, Chaparral. Aí, ó. Desse jeito aqui. Hoje serão entregues uma média de 12 mil cestas na cidade de Itabuna. Aqui é a quadra do Colégio Ciso. Um dos pontos de entrega. Então, a organização que a gente tá vendo tá sendo muito bem organizada a entrega. Entendeu? A fila também tá tranquila. Tem tumulto. Ali recebe a caixa lá com o kit de Natal. E aqui, pega o frango. Tá muito bem organizado aqui, ó. É isso, gente. Isso aí foi mostrada a entrega das cestas natalinas. Aqui na Prefeitura Municipal de Itabuna, o pessoal que estavam recebendo na quadra do Colégio Ciso.